Vou contar uma história pra vocês E lembrar de uma pessoa especial Uma mulher batalhadora Persistente e dedicada É Tereza, nossa santa mais querida Lá em Bérgamo, na Itália, ela nasceu Foi no dia 31 do mês de julho Muito amada pelos seus pais Lá em Bérgamo, na Itália, ela nasceu Especial e doce amor Sua vida sempre foi refleta de paz e luz Seu coração só fazia o bem Não importava a quem Doentes, pobres, crianças e também os jovens Eram amados e consolados Por essa linda mulher É Tereza, Tereza, Tereza É Tereza, Tereza, Tereza Sua vida sempre foi refleta de paz e luz Sua vida sempre foi refleta de paz e luz Sua coração só fazia o bem Não importava a quem Não importava a quem É Tereza, 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 Tereza É a santa filha que viveu só para amar